O que é que espera deste jogo? Começar por lhe perguntar o que é que espera deste jogo frente a uma equipa que vem três empatos, em dois dos últimos três empatos não sofreu golos, só tem uma derrota em frente ao Futebol Clube do Porto. O que é que espera deste jogo em Barcelos? Será um jogo difícil, como serão todos. Nós, Casapieto, temos claro isso, que os jogos, todos eles, serão difíceis, serão ainda mais difíceis se nós os tornarmos difíceis. E o grande desafio passa por não dificultarmos ainda mais aquilo que é dificuldade neste jogo. Nós vimos duas vitórias, jogamos para vencer, não jogamos para empatar, não jogamos para perder, a verdade é que sabemos perfeitamente que o Gil Vicente vem de três empates e tem uma vitória contra o ABS em casa, mas sabemos também que há três jogos que não vencem, nós estamos com duas vitórias consecutivas, queremos continuar neste registro, é para isso que trabalhamos, é esta a mentalidade que queremos criar, como eu tenho dito em todas as conferências, e felizmente estamos com duas vitórias e queremos continuar nesta linha. Paulo, agora duas vitórias, o que é que pensa que mudou nestes últimos dois jogos que a equipa não conseguiu naquela fase inicial em que se montou três derrotas e não marcou golos? Foi fazer golos, porque o processo continua o mesmo, não há grandes alterações, toda a gente tinha uma crença e tem uma crença muito grande naquilo que é feito aqui diariamente, seja estrutura, equipa técnica, jogadores, estamos todos perfeitamente alinhados, contrariamente a algumas notícias que saíram, o ambiente que se vive aqui internamente é extremamente saudável, o problema aqui até passa muitas vezes, o treinador tem que cortar o treino para lá daquilo que está definido, que os jogadores querem continuar a treinar, querem continuar a trabalhar e têm prazer naquilo que fazem, toda a gente aqui tem horários quase que de horas extraordinárias, porque gosta de sentir o Casa Pia, viver o Casa Pia diariamente e de fazer com que o Casa Pia seja cada vez melhor. O que é que se tornou diferente? Nada, a única diferença foi conseguirmos concretizar, e eu já tinha dito isso noutras conferências, e o que estava a faltar era sermos mais concretizadores, e falando a título de exemplo do primeiro jogo contra o Boa Vista, nós criámos bastantes situações de perigo, não conseguimos concretizar, Santa Clara tivemos alguns eventos também em que o jogo foi mais dividido, mas não conseguimos ser concretizadores, contra o Benfica também tivemos nas mãos a possibilidade de estar a vencer, inclusive de empatar o jogo, não conseguimos concretizar, e agora felizmente estamos mais concretizadores, fruto do processo, do trabalho que temos feito e desenvolvido, e os meus jogadores também têm a vontade de querer melhorar diariamente, e isso é muito importante para nós, infelizmente neste momento estamos a ser mais concretizadores, queremos nos manter nessa linha, porque sabemos também perfeitamente das dificuldades que o Casa Pia tem tido em Barcelos, mas isso faz parte do passado, nós queremos viver o presente, e o presente é que somos nós, este grupo de trabalho, na época em que estamos, a querermos ultrapassar esse registro, fazer aquilo que ainda não foi feito, que é vencermos em Barcelos. Boa tarde, e perguntar precisamente, por isso, o Casa Pia nunca conseguiu vencer o Gil Vicente, pergunto-lhe se essa particularidade também vos dá uma motivação extra de fazer o que nunca foi feito. Sim, e o princípio tem que ser esse em termos de pensamento, que é fazermos aquilo que ainda não foi feito, não é porque não foi feito que não poderemos conseguir fazê-lo, porque senão, seja a sociedade, seja o mundo, nunca avançaríamos, nunca teríamos avanços, isto por dizer que aquilo que ainda não aconteceu, não significa que não possa acontecer, e nós, felizmente, temos uma grande oportunidade nas mãos, que é de fazer aquilo que ainda não foi feito. Para o lado disso, também, conseguimos aqui a terceira vitória em seguida, que é um registro que sabemos que na época passada não foi alcançado em termos de vitórias no campeonato, nós também queremos ultrapassar esse registro, queremos a terceira vitória consecutiva, é um registro que nós queremos alcançar, e mais uma vez temos aqui quase que uma dupla oportunidade de fazer aquilo que ainda não foi feito, tanto em comparação com aquilo que são os confrontos contra o Gil Vicente, e também aquilo que foi a época passada e que nós queremos criar esse registro aqui internamente. António. Quero perguntar também, relativamente, à desinidade do plantel, a nível de lesionados, como é que a equipa está, o que é que vai ter contato com os jogadores para quase todos? Neste momento temos, pronto, os jogadores que já tínhamos o quadro clínico definido, e que já todos vocês sabem, a questão do Beni também, ainda está em recuperação, tudo o resto, todos os jogadores estão disponíveis e aptos para enfrentar o Gil Vicente, tanto a nível físico como a nível mental, estamos, como eu disse, num bom momento, em termos daquilo que é a competitividade interna do plantel, e isso para um treinador é sempre algo satisfatório, é sempre algo que deixa extremamente contente o treinador, no sentido daquilo que são as soluções que nós temos para abordar o jogo estrategicamente. Falou da competitividade do plantel, e houve um jogador que no último jogo saí do banco e destacou-se, que foi o Max Vence, não marca, mas está ali em dois gols, acaba por ser decisivo nesse aspecto, é um jogador que depois dessa exibição terá más hipóteses de se titular no próximo jogo? Uma coisa é certa, quanto mais o Max, ou os Max, ou os jogadores do Casa Pia, tiverem este tipo de entradas enquanto soluções, mais perto estarão de ter uma oportunidade naquilo que é o onço titular. Isso acho que faz parte de qualquer gestão numa equipa de futebol, relativamente aos onços, e aquilo que são, nós chamamos de soluções, aquilo que são suplentes, para nós não há suplentes, há sim soluções, e é para isso que eles servem, estando no banco para serem soluções e acrescentarem ao jogo aquilo que for preciso. O Max teve uma excelente entrada, seguramente terá a sua oportunidade, irá corresponder também. O Max ainda não está satisfeito com aquilo que alcançou até à data no Casa Pia, nem o Max, nem a equipa do Casa Pia, ainda temos muito para evoluir, e como eu disse anteriormente, vamos ter aqui mais um jogo como uma oportunidade para mostrarmos que o Casa Pia está forte, e quer estar mais forte, e cada vez mais forte. E perguntar também relativamente ao último reforço do Casa Pia, o Gérémio Livoulin, perguntar-lhe o que é que acha que vai acrescentar à equipa, e se amanhã já poderá ser convocado e ter utilização? Sim, já está inscrito, poderá ser convocado, o Gérémio neste momento é um jogador que nos dá muita profundidade, é um jogador que procura constantemente a profundidade, é um jogador que é muito forte num contra um, é um jogador também que tem passos decisivos, ou seja, tem números, tem assistências, tem golos também, é um jogador que vive da baliza, vive da fome de fazer golos, e é um jogador que tem números mais do que comprovados, e aí também dar uma palavra à estrutura do Casa Pia, nomeadamente ao nosso diretor desportivo, o Pedro Correia, e à equipa de trabalho de diretor de scouting também, o Rui Ferreira, pelo excelente trabalho que fizeram, porque foi uma excelente aquisição também, como todos os jogadores que nós temos aqui, que deixou o treinador satisfeito neste momento, como eu já disse anteriormente, os nossos jogadores oferecem-nos soluções para conseguirmos abordar os jogos, seja ele qual for, onde for, e é isso que nós queremos criar aqui, essa mentalidade de que, embora o Casa Pia não tenha a dita casa e o jogar em casa, que isso sabemos perfeitamente, também conseguimos a primeira vitória em casa, e é algo que nos deixa extremamente satisfeitos, pela força do grupo, conseguirmos acreditar, independentemente de começarmos a perder, dermos a volta ao resultado, isso é demonstração daquilo que é o grupo neste momento, e aquilo que é a energia que se vive aqui no Casa Pia neste momento. O facto de não jogarmos em casa, em Pina Manique, também nos permite estarmos cada vez mais preparados para quando vamos jogar fora, porque, na verdade, não treinamos onde jogamos, e isso faz com que a nossa equipa, tanto esteja em vantagem para jogar em casa, como esteja mais preparada para jogar fora de portas. Sobre este adversário, o Gil Vicente, com a idade dizer que o Casa Pia tem que ter amanhã? O Gil Vicente é uma equipa que, assim como o Moreira, se dá recheada de qualidade individual, tem dinâmicas muito próprias, tanto ofensivamente e defensivamente, logicamente nós analisámos o Gil Vicente, temos o nosso plano de jogo bem claro, a estratégia de jogo bem clara também, conhecemos perfeitamente as ideias do treinador também, porque são muito parecidas com as ideias que já tinha no Estoril, é um regresso à Liga Portuguesa, é um regresso também naquilo que são as suas ideias, nós temos isso bem analisado, bem definido, e obviamente temos uma estratégia delineada para que conseguimos ultrapassar tudo aquilo que são as suas valências e aproveitar também tudo aquilo que são as debilidades do Gil Vicente para que conseguimos aquilo que nós queremos que é a vitória. Dar uma palavra também de gratidão e de força também a todos os bombeiros em Portugal, no sentido de que isso sim são problemas, falando a título de comparativo aqui no Casa Pia, nós atravessámos uma fase difícil, que foi não conseguimos ganhar por três jogos, mas isso não são problemas, problemas é o que estamos a viver atualmente agora em Portugal, há uma força a todas as famílias também, a todas as pessoas que acabaram por ter consequências negativas para com a situação, e depois uma palavra de força também aos bombeiros naquilo que é o seu trabalho diário, porque sim, eles são os verdadeiros heróis, não nós treinadores, não nós pessoas que estamos aqui no Casa Pia, porque nós, as únicas vidas que mudamos é a vida dos nossos jogadores e dar alentos aos adeptos, mas isso é uma amostra muito pequena em comparação àquilo que é a sociedade em Portugal, e o número de pessoas e de habitantes em Portugal, e os bombeiros sim, são os verdadeiros heróis, e deixar uma palavra de força, de coragem, e também de gratidão em nome do Casa Pia. Obrigado. Obrigado.